Olá pessoal, continuando a nossa disciplina de poluição industrial, ainda estamos tratando os aspectos relacionados à poluição atmosférica. Nesse vídeo vamos falar a respeito da poluição do ar, propriamente dita, que é definida como, vocês podem ver no slide, a presença ou lançamento de substâncias em concentrações que prejudicam a saúde humana, a segurança e o bem-estar do homem dos animais, dos vegetais e materiais em si. Essa definição vem de outras legislações ambientais, como, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente e demais soluções por não. Na verdade, é o conceito genérico de poluição que está sendo estendido para as demais áreas, e nesse caso, sendo estendido para os aspectos de poluição do ar. Bom, como vocês podem ver, a poluição do ar tem diversas fontes, ela pode vir de chaminés industriais, como vocês podem ver nas figuras superiores, de veículos automotivos e inclusive das queimadas que nessa época do ano agora acontecem em grandes quantidades. E existe uma maneira, uma forma de a gente classificar as fontes de poluição. A primeira, simplesmente separando em fontes artificiais e naturais. Fontes artificiais, entendo, principalmente com aquelas relacionadas à atividade antrópica, então as chaminés, as emissões dos veículos entram nessa classe. E as poluições do tipo natural são relacionadas aí, as poluições do ar relacionadas à própria natureza. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí a emissão de cinzas por parte de um vulcão ativo. Essas cinzas vão para a atmosfera e se constituem um aspecto de poluição natural do sol. Uma outra forma de poluição natural é o carreamento de areias provenientes do deserto. São poluições também natural em que ocorrem sem a ação do homem propriamente dita. Uma outra classificação está relacionada ao posicionamento e deslocamento dessa fonte de poluição. Nós temos as fontes fixas, ditas estacionárias, que não se movimentam, como as chaminés das empresas, como vocês podem ver aqui, e as difusas, ou fontes móveis. Nesse caso, vocês estão verificando os veículos automotores. Eles são fontes de poluição, mas eles não são fixos em um determinado ponto. Eles se movimentam à medida que ocorre a emissão. Então, por isso, são chamados de fontes difusas e móveis no caso. Bom, fazendo essa classificação das fontes de poluição, nós vamos adentrar aqui num conceito muito importante, numa resolução também importantíssima, que é a resolução CONAMA do Conselho Nacional de Meio Ambiente 491, de 2018. Uma resolução que vai tratar dos aspectos relacionados à poluição atmosférica, dos seus padrões, dos índices de qualidade do ar, entre outras medidas. Ela era anteriormente, no ano de 2018, regulamentada pela CONAMA 03, de 1990. A CONAMA 491, ela veio para revogar essa CONAMA 03, de 1990, e complementar alguns assuntos que ali eram discutidos. A CONAMA 03, de 1990, pessoal, apesar dessa legislação ser de 2018, a nova, ela ainda aparece muito nos materiais. Então, pode ser que se vocês pesquisarem algo relacionado à poluição atmosférica, vocês vão notar muitos materiais ainda com a CONAMA 03, de 1990. E lá na CONAMA 03, de 1990, é apresentado o conceito de poluição atmosférica. Então, poluição atmosférica é nada mais do que o lançamento de qualquer matéria, que aí entra material particular, do gás, ou energia. Com energia, aí entra calor e temperatura, tá? Com intensidade, concentração, tempo ou características, de acordo com os níveis estabelecidos. Que prejudiquem, nem ou possam prejudicar, ou tornar o ar nocivo, ou ofensivo à saúde humana, e conveniente ao bem-estar público, dar luz aos materiais faldo e flora, e prejudiciar a segurança e ao gozo da propriedade e atividades da comunidade. Isso vem muito similar ao conceito lá da política ambiental, que nós falamos de poluição lá no início do vídeo, tá? Então, vejam só, poluente atmosférica, o que eu gosto de chamar atenção aqui? Não é só o lançamento do gás em si, de material particular, mas também de energia. Então, temperatura é extremamente importante para a poluição atmosférica também. Bom, e aqui eu vou pegar um gancho da Conama 491 com a Conama 03 de 90, porque nós temos algumas distinções que são importantes. Antigamente, na Conama 03 de 90, nós tínhamos o padrão, né, isso aqui vem da 03 de 90, mas eu acho interessante essa definição, que é a de poluente primário e secundário, nós já vamos falar da diferença. Do estado, se é um gás ou vapor, né, então aqui entra os SO2, né, NOx, monóxido de carbono, e se ele é material particular, aí entram os MPs, né, MP10, partícula total de suspensão, PTS, por aí vai. E de acordo com a composição química, se esse material é orgânico ou inorgânico, como vocês podem ver aqui. Bom, então, eu coloquei que a Conama 491, né, mas não há essa determinação, ela vem lá da Conama 03 de 90, que é a definição entre poluente primário e poluente secundário. O que é um poluente primário? É aquele que é emitido diretamente de uma fonte identificada. Por exemplo, quando sai lá do escapamento do carro, né, de vocês, aí, ou dos pais de vocês, já sai diretamente monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água, NOx, SOx, né, que pode ser SO2, SO3, NO2, NO3, por aí vai. Ele já sai neste formato. Então, ele é um poluente que já é produzido na fonte. Mas, quando esse poluente, ele é gerado na atmosfera a partir de um poluente primário, né, nós chamamos de poluente secundário. Então, aí só uma definição dos poluentes primários. Poluente secundário. Olha, aqueles produzidos na atmosfera pela interação de dois ou mais poluentes. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, o SO2, ele é emitido pelo automóvel, um exemplo aqui. Só que na atmosfera, esse SO2, ele pode, né, em reação com a água, transformar em quem? Em H2SO4. Estou trabalhando aqui com o equilíbrio químico correto, né, só para você entender. Esse H2SO4 nada mais é do que ácido sulfúrico. Isso vai levar à chuva ácida, né, que é um problema climático seríssimo relacionado à poluição antibosséria. Isso acontece para o nitrogênio, né, o NO2 que pode virar ácido nitroso. Ou seja, quem são os poluentes, nesse caso aqui, secundários? O ácido sulfúrico e o ácido nitroso, no caso. O outro poluente importantíssimo que é gerado nesse processo é o ozônio, né, que é relacionado aqui a esse processo de emissão. Então, o ozônio, ele é o poluente secundário de altíssimo problema, que é considerado, né, secundário, como eu falei para você. Bom, além disso, nós temos as definições, né, de gases e vapores. Existe uma definição, por exemplo, o que é um gás? O gás não tem forma nem volume definido. E ele consiste em uma coberada de partículas. Ao passo que o vapor, né, ele é uma substância que tem uma forma sólida ou líquida definida. Então, a gente fala do vapor de gasolina, vapor de mercúrio, vapor de benzeno. Ou seja, tem o quê? Fórmula definida. Ao passo que o gás pode ser uma mistura, tá? Pode ser uma mistura, aqui no caso. Então, guardem isso aí. Classificações bem simples. Bom, e é comum, né, a gente tem lá, né, os nossos gases, vapores, tem os problemas relacionados. E essas resoluções vêm para quê? Para colocar o que a gente chama de padrão. Então, vamos colocar assim, a resolução CONAMA, até veio aqui errado, 0.390, 0.491 de 2018. Ela vem para colocar um padrão. Então, o padrão, pessoal, nada mais é do que um limite. Uma coisa é saber se está ocorrendo poluição. Então, imaginem só, nós temos um ar muito limpo, um ar bom para se respirar, para se viver, para desempenhar suas atividades. E um ar péssimo, né? Então, nós temos essa situação. Bom, com um ar muito bom. E eu vou pegar aqui, com uma outra coloração aqui, para vocês entenderem, um ar ruim aqui, né? Um ar com a qualidade muito ruim, né? E vou mostrar aqui para vocês esse rachurado como sendo um ar com a qualidade muito ruim. Bom, aqui a gente consegue ver que a diferença do ar muito bom para uma massa de ar muito ruim. Mas a pergunta é, a partir de que ponto, né? Se a gente for aumentando a poluição aqui, a partir de que ponto o ar deixa de ser bom e passa a ser ruim? Esta que é a pergunta que nós temos que responder. E para isso existem os padrões. Esses padrões são limites, né? Para determinados poluentes, que a legislação vem para nos dizer. Então, nós temos os chamados padrões de qualidade. Aí vem a definição que está lá na própria Conama. Limite máximo definido legalmente. Para a concentração de um poluente atmosférico que garante o quê? A proteção à saúde. A proteção à saúde e ao bem-estar das pessoas. O padrão de qualidade é o limite máximo de emissão. Isso vem para a Conama 491. E aí nós temos na Conama 491 uma grande mudança em relação a 03 de 90. A 03 de 90 falava em padrão primário e secundário. Agora na Conama 491 a gente fala de parâmetros intermediários e parâmetros finais, que é o que eu vou explicar. Primeiramente, o que são os padrões intermediários? Padrões estabelecidos com valores temporários a serem cumpridos em etapas. Então, vejam. A ideia é que os parâmetros intermediários, que vai ter parâmetros intermediários com um determinado valor, que precisa ser alcançado até uma determinada data. Depois temos um parâmetro intermediário 2, que também precisa ser alcançado de determinada data. E isso vai sendo feito até alcançar um parâmetro final. Isso tem uma mudança, ao invés de chegar e simplesmente falar, olha, o parâmetro final é este, pronto, acabou. Então, há uma transição por etapas de emissão que é feita pelos parâmetros intermediários. E quando eu apresentar aqui a tabela, vocês vão entender melhor. E os parâmetros finais, como o próprio nome diz, são aqueles parâmetros finais de emissão que são definidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, o parâmetro final é o quê? Para vocês entenderem, é o objetivo. É onde eu quero chegar. E o parâmetro intermediário é a forma como eu vou chegar. Eu vou fazendo isso por etapas, 1, etapa 2, até eu chegar no parâmetro final. Certo? Para vocês entenderem aí, vou pegar um tipo de poluente aí. Nós temos aí as partículas inaláveis, o material particulado, inferior a 10 micra, que é o MP10. Olha só que interessante. Isso aqui é padrão para o estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo, nós temos a meta intermediária 1. Deixa eu trocar essa cor aqui. Meta intermediária 1, meta intermediária 2 e meta intermediária 3. Na meta intermediária 1, o padrão de emissão é de 120 microgramas por metro público em 24 horas. Na meta intermediária 2, vejam que há uma restrição para 100 microgramas por metro público. Ou seja, vai diminuindo o valor. Depois vai para 75, a meta intermediária 3 e o objetivo, a meta final é 50. Vejam que há um escalonamento, ele tem que chegar na 1, na 2 e na 3, para depois chegar na 50. Isso, para um empresário, é muito importante, porque ele vai diluindo o investimento dele ao longo do tempo. Antigamente, o que se falava? O padrão agora é 50 e pronto, acabou. Você tem que atender isso aqui. Então, agora há uma transição até chegar no padrão final. Lembrando, o objetivo é o padrão final. E quais são os poluentes que são regulamentados pela CONAMA 491? Nós temos as partículas totais em suspensão, as partículas inaláveis inferior a 10 micrômetros, que nós chamamos de MP10, inferior a 2,5 micrômetros, que nós chamamos de MP2,5, fumaça, fumaça, desculpem, dióxido de enxofre, monóxido, ozônio, dióxido de nitrogênio e chumbo. Em relação à CONAMA 03 de 90, foram incluídos os que estão em negrito. São as partículas respiráveis, MP2,5 e o chumbo na legislação. Então, vejam, aqui neste slide nós temos as fontes características de todos esses poluentes. Depois, quando vocês tiverem o tempo, deem uma olhada nessa tabela, parem o vídeo, façam a visualização. Vou pegar aqui com vocês apenas, ó, PTS, que é partícula total em suspensão. Partícula de material sólido, o líquido, que fica suspenso no ar na forma de poeira, neblina e aerosol. Tamanho, inferior a 100 micrômetros. O partícula, o MP10, inferior a 10 micrômetros. Principais fontes de emissão, por exemplo, de PTS, processo de alvo, carros, poeira da rua, química de biomassa, etc. Principais fontes naturais, vejam, fólen, aerosol marinho, etc. Então, para cada um destes poluentes, nós temos suas características, fontes naturais e antropogênicas. Depois, pausem o vídeo e vejam aqui as características, fontes e principais características desses poluentes. E temos também o segundo quadro, em que nós falamos sobre os efeitos sobre a saúde e também sobre o meio ambiente. Por exemplo, partículas totais de suspensão, sobre a saúde humana, efeitos em pessoas com doenças pulmonares, como água e bloquite. Em relação ao meio ambiente, danos à vegetação, reduz a velocidade e contaminação do sol, dependendo do que é este material depositado. Depois, eu aconselho a vocês, pausem este vídeo, deem uma olhada nessa tabela, porque tem muita coisa interessante que não é necessário ficar explicando aqui nesse momento. Apenas a leitura dessa tabela já é suficiente. E vejo que o que ficou mais interessante aqui foi justamente a questão da introdução da parte 191 da MP2,5. Por quê? Com o material particular de 2,5 chamado de material particulável, material particulável respirável, desculpem, A gente está associando partículas sólidas que são respiradas e que se depositam nos nossos pulmões. E essa figura mostra para vocês uma escala, olha, do que é um fio de cabelo, do que é um MP10 e do que é um MP2,5, para vocês terem ideia do tamanho, da dimensão desse material. Ele é muito pequeno, por isso ele facilmente se deposita nos nossos pulmões. E como ele é um material particular, ele pode carregar uma série de impurezas também. Bom, olha aí para vocês terem uma ideia, tá? Do lado esquerdo, nós temos os parâmetros que antes eram pela Corona 03 de 1990, e hoje os que são estabelecidos pela Corona 491. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, nitrogênio. Nós tínhamos aí, esses valores aqui, ó, 1, 2, é a forma de medição, tá? Lá na Corona tem tudo isso explicadinho. Vamos pegar aqui o parâmetro de óxido de nitrogênio. Lá na Corona 03 de 90, era uma meta única, que era de 320 microgramas por metro curto. Hoje, vejo que há padrões intermediários e parâmetro final. Esses parâmetros são fixados depois por lei, né, após a avaliação de cada meta intermediário. Então, veja, o parâmetro intermediário para o nitrogênio é 260. Então, o órgão ambiental estabelece lá que até 2021, sei lá, 30 de dezembro de 2021, tem que atingir esse parâmetro. Vai avaliar e vai estipular um novo prazo para a nova meta intermediária, que é 240. Isso vai sendo feito até chegar na meta final, que é o quê? Para o parâmetro de óxido de nitrogênio, 200 microgramas por metro curto. E isso é feito para todos os outros momentos, tá? Bom, e para... Uma coisa que vocês perguntaram, Ah, eu vou reduzir, né, os parâmetros de emissão. Aqui, eu estou falando em parâmetros de emissão. Mas em relação à qualidade do ar da cidade. Isso é o parâmetro de emissão que sai da chaminé. Mas o que eu considero é um parâmetro de atenção, de alerta e de emergência? Na própria Coloma 491, é estabelecido alguns parâmetros para determinados poluentes que acionam os estados de atenção, de alerta e de emergência aqui. E tem essa ordem de prioridade, né? O de emergência é o mais crítico e o de atenção o menos crítico. E isso é feito para cada produto, né? Para cada poluente químico aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, ó. O MP 2,5. Imaginem que hoje de manhã, na cidade de vocês, o MP é de 100, né? Vou pegar aqui a medida. microgramos por metro cubo. Se vocês olharem aqui, ó. Ele não está em nível de atenção, não está em nível de alerta e não está em nível de emergência. Ele é menor que isso tudo. Mas se vocês olharem aqui, ó. Ele está acima dos valores permitidos. Mas não é ainda o nível de atenção. Imagine que no dia seguinte, né? Vocês lá, a prefeitura, o local que está fazendo monitoramento, veja que isso aqui vai para 140. Opa. Se é 140, veja, já é superior ao 125. Então, já estou em estado de atenção. E para isso, existem medidas que os planos de contingência têm que prever para esse estado de atenção. Restringir a circulação de pessoas, restringir atividades básicas, né? E só algumas medidas que podem ser feitas. Então, veja, esse é um ponto. Se isso continuar até o nível de emergência, as medidas vão se intensificando. Até que os níveis voltem ao normal. E a pergunta que a maioria faz é todos os parâmetros têm que estar em nível de atenção ou apenas um? Nesse caso, pessoal, se apenas um desses parâmetros já estiver em nível de atenção, por exemplo, aqui no caso material particular, a situação já é de atenção. Uma substância apenas já é capaz de desencarnar um grande problema na saúde humana. Então, se um deles já estiver em nível de atenção, já configura o estado de atenção. Ao passo que vamos supor que todo mundo aqui, ó, está em nível de atenção, e o ozônio está em nível de alerta. Então, está todo mundo em alerta. Isso tem que ficar bem claro. E aí, vejam, né? Uma comparação apenas desses padrões novos que tentaram se assemelhar às legislações internacionais. Aqui, vejam, vocês têm os parâmetros da legislação americana. Vocês vão ver que essa legislação nova, ela se assemelha muito aos parâmetros dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda é mais restritivo em relação a determinados parâmetros. Vocês podem ver, por exemplo, a emissão aqui com base no material particulado, que é bem menor. Então, eles são mais rigorosos nos aspectos de qualidade do ar. A nossa nova Conama, digamos assim, nova de 2018, ela segue muitos padrões da União Europeia. Elas são bem semelhantes. Depois, deem uma olhada nessa tabela, eu vou passar aqui, pause o vídeo, que vocês vão ver que é bem parecido aqui os padrões da União Europeia com os parâmetros da nova Conama. E vejam só, de modo a ajudar, facilitar a medição, vejam que nós temos N poluentes, foi feito uma forma de medir a qualidade do ar por meio de um índice. O que é um índice, pessoal? O índice nada mais é do que um número que vai indicar se a qualidade do ar é boa ou ruim. Vejam, a gente tem ozônio, a gente tem nitrogênio, enxofre, gás carbônico e uma série de outros poluentes. Então, eu vejo lá assim, o nitrogênio está muito bom, o ozônio não está, está mais ou menos, o ozônio carbônico está ok. Mas como que eu faço uma medida de tudo isso? Eu faço isso por meio do chamado índice de qualidade do ar. Eu transformo aquela concentração em um número e esse número é encaixado em uma faixa. Como que é feita a medida do índice de qualidade do ar? Nós temos um monitoramento do poluente, esse carro pode ser o NO2, por exemplo, ou o ozônio, enfim, por aí vai. Temos que relacioná-lo aos parâmetros da resolução Conama, nesse caso, a Conama 491 de 2018. Calculando o índice de qualidade do ar, a gente calcula esse índice, por meio dessa forma, define a qualidade, ou seja, há uma tabelinha de faixas que vai falar se a qualidade do ar é boa ou ruim, e depois comunica à população qual que é a qualidade do ar. Como que se calcula a qualidade do ar, pessoal? A gente vai ter uma tabelinha que vai associar a faixa final inicial de cada classe, que já já eu mostro, com a concentração medida e a concentração de cada faixa. Quer ver como é que é? Olha só. Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Aquele cálculo que vocês estão vendo ali, está assim, ó. Índice final e índice inicial da classe. São nada mais, nada menos do que os índices em que a poluição se enquadrou. Então, vejam, por exemplo, vamos pegar aqui o dióxido de enxufre. Vamos supor que vocês foram lá e mediram que a média diária aqui do enxufre deu 400. Vai dar nesse ponto aqui. Como que o índice de qualidade do ar trabalha? Ele considera que cada ponto desse aqui, ó, das medidas é uma inflexão. Cada ponto aqui é uma fase, né, de medida. Então, aqui nós temos, ó, aqui nós temos um parâmetro primário anual. Isso aqui ainda está na resolução CONAMO 03. Aqui, ó, parâmetro anual, né, que seria este. Parâmetro primário. Então, daqui até aqui, parâmetro primário. Daqui até aqui é uma outra inflexão, nível de atenção. Aqui nível de alerta e aqui nível de emergência. Então, vamos supor aqui, para deixar a situação mais crítica, nós pegamos aqui o valor de mil. Então, mil a gente vai bater aqui, ó, e vai encontrar, né, um índice de qualidade aqui, né, no nível de atenção. Qual que é o nível inicial da classe? É 800. Qual que é o nível final? 1600. É esses valores que eu vou entrar aqui, ó. Índice final. É 1600, né, que vocês viram lá. E o índice inicial é 800. Qual que é a concentração inicial? Vejam aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ah, desculpa, eu fiz errado aqui. A concentração inicial é 800. A concentração final aqui, ó, é 1600. E a concentração inicial é 1000. Volto lá no gráfico e vejo, ó. Aqui, ó, qual que é o índice de qualidade? Qual que é o índice de qualidade aqui, ó. 300. Vou voltar aqui, pessoal. Aqui, 200. E aqui, 300, tá? E a concentração que eu medi lá, né, foi o quê? 1000. A concentração... 1000, não, desculpa. É, é... A concentração que eu medi foi 1000. E a concentração inicial aqui foi 800. Então, aqui foi 800. Bom, e aí temos a concentração inicial, que também é 800. Eu vou calcular isso aqui e vou ter um valor de referência. Com esse valor de referência, eu vou entrar aqui na tabela. Então, eu tenho aqui, ó, para o SO2, eu tenho um valor, né, de 800. E 800, né, eu vou calcular lá, ele vai estar entre 800 e alguma coisa. Ele vai estar no nível ou muito ruim ou péssimo, né? Se a gente fizer aquela conta lá. Então, olha só, o que que significa essa dor estar muito ruim? Toda a população pode apresentar agravamento de sintomas como tosse seca, cansaço, ar dor nos olhos, nariz, garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais da água saúde, glúteos sensíveis e crianças. Então, é isso que já se espera nesse nível de estado. Então, com aquela conta, eu consigo calcular o índice de qualidade do ar. Isso aqui é feito de forma generalizada. Eu peguei aqui a metodologia do estado de São Paulo, mas é a metodologia que hoje é difundida para o país inteiro. Baseado em parâmetros americanos. Bom, e como que é feito isso no estado de Goiás? Hoje, em Goiânia, por exemplo, nós temos os boletins de qualidade do ar. Se vocês entrarem lá na SEMAD, né, se clareis bem bem sustentável no estado de Goiás, vocês vão acessar a parte boletim da qualidade do ar e conseguem ver isso de forma mensal. Vejam que tem 2021. Isso aqui é para o município de Goiânia, né, e no estado de Goiás é feito um monitoramento apenas de partículas totais de suspensão. A única coisa que se monitora no município de Goiânia é material particulado. E vejam que aqui estão as classes definidas. Então, aqui, ó, valor inicial da classe e valor final da classe. Isso para o município de qualidade do ar. 766, 625, por exemplo. E as classes são diferenciadas. A gente tem boa, regular, inadequada, crítica, crítica grave e crítica gravíssima. Tudo isso estabelecido pela legislação de 79. Então, isso é o estado de Goiás. Esse aqui é o relatório, ó, da Praça Cívica. O Goiânia hoje tem dois monitoramentos. Esse aqui, se eu não me engano, é do mês de junho, né, desculpa, é do mês de janeiro desse ano. Então, vejam aqui, ó, monitoramento da Praça Cívica, né, vejam que o índice de qualidade do ar está aqui, na parte inferior. Aqui nós temos as datas de amostragem e aqui a unidade, né, a quantidade de material particulado coletado em cada época. Então, vejam que mais para o final do mês, houve um aumento da quantidade de material particulado e uma piora da qualidade do ar, que passou de boa para regular. Isso pode estar associado a um fato, né, de poluição esporádico ou pode ser também uma questão climática. Tempo mais seco, né, que agravou essa situação. Pode ser um ou outro. Aqui já, vejam, aqui da Praça Cívica, né, e nós temos aqui a Escola de Engenharia do FG Goiânia, que também é outro ponto de monitoramento. Vejam que aqui nós estamos trabalhando aí com os pontos de monitoramento de janeiro, né, desculpem, aqui no gráfico era a mesma coisa. A gente estava trabalhando de janeiro até junho, né, e não era o final de janeiro, como eu estava falando. Então, vejam que a qualidade do ar piora nos meses de junho, aqui basicamente relacionada ao tempo estar mais seco e aos problemas de inversão térmica que nós já falamos no vídeo anterior. Então, vejam quanto que isso é importante a gente avaliar essa série histórica no tempo. Bom, então aqui vocês podem avaliar o... verificar a questão do acompanhamento climático no município de Goiânia. E aí eu pergunto a vocês, né, será que o município que vocês residem tem monitoramento da qualidade do ar? Depois, procurem nas Secretarias de Meio Ambiente para ver se vocês encontram esses dados, tá? Pessoal, eu encerro esse vídeo por aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre problemas específicos relacionados com aspectos climáticos e de poluição atmosférica, como cabalho de ozônio, ilha de calor e chuva ácida. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.